Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu gostaria de fazer um breve repasso com você para adentrar no último tema. Na verdade eu guardei um tema especial. Eu poderia dizer que é um bônus aos temas já apresentados. O estudo de hoje vai falar sobre um presente maravilhoso que foi dado para Jesus. Este estudo de hoje vai falar sobre um regalo maravilhoso que foi dado a Cristo. No primeiro estudo desta série nós fizemos um panorama geral sobre a chuva temporária. No estudo dois falamos sobre os resultados extraordinários na vida daqueles que receberam esta chuva. No nosso estudo três, nós vimos como eles foram habilitados para amar, para estar juntos. Vimos como eles foram habilitados a amar e estar juntos. Compartilhar tudo aquilo que tinham. No nosso estudo quatro, no nosso quarto estudo, foi uma parte triste. Foi uma parte triste. Nós vimos os resultados daqueles que rejeitaram a chuva ser odia. Nós vimos os resultados de rechazar a chuva temprana. Se instaurou ódio entre os cristãos. Se instaurou o ódio entre os cristãos. E coisas terríveis aconteceram. E coisas terríveis sucederam. No nosso estudo cinco, em nosso quinto estudo, nós estudamos, fizemos um panorama geral sobre a chuva temporária. Fizemos um panorama geral acerca da chuva tardária. E no estudo seis, e no estudo seis, nós vimos quando virá a chuva de ser odia. Vimos quando virá a chuva tardária. E ali chegamos à conclusão e ali chegamos à conclusão que ela vai vir quando existir um povo preparado para receber. De que vai vir quando haver um povo preparado para receber. Porque o povo precisa estar preparado. Porque o povo precisa estar preparado. Para então poder amadurecer com segurança. Para poder então madurar com segurança. Estudo sete. E o estudo oito. E agora, o oito. Nós estudamos sobre o fim da estação da chuva ser odia. Estudamos acerca do fim da esta chuva tardária. O fechamento da porta da graça. O cierre da porta da graça. Os ímpios sendo assolados pelas pragas. Os ímpios são destruídos pelas pragas. Os santos sendo protegidos pelo nosso Senhor Jesus. Os santos são protegidos pelo nosso Senhor Jesus. Eles estavam refletindo a glória de Cristo. Eles refletiam a glória de Cristo. E isso fez com que o ódio brotasse no coração daqueles que estavam nas trevas. E isso fez com que o ódio brotasse no coração daqueles que estavam nas trevas. E os que estavam na luz. E os que estavam em luz. Simbolicamente falando. De maneira simbólica. Esmagaram aqueles ímpios. Aplastaram esses ímpios. E hoje eu gostaria de concluir esta série. E me gostaria de encerrar esta série hoje. Isaías capítulo 18. Em Isaías capítulo 18. Falando um tema especial. Eu gostaria de abordar com vocês aqui. Me gostaria de falar a vocês aqui. Um presente especial que Jesus vai receber. Acerca de um regalo especial que vai receber Jesus. Todos gostam de receber presentes. A todos gostam de receber regalos. Às vezes você dá um simples objeto que você fez com as próprias mãos. Às vezes dá algo sencillo que existe com as próprias mãos. E a pessoa vai ficar feliz com aquilo. E o que recebe queda feliz com o que recebe. Uma vez eu dei uma folha para uma amiga. Uma vez eu dei uma folha para uma amiga. E ela guardou aquela folha por mais de dez anos. E guardou essa folha por mais de dez anos. Ficou feliz com aquele pequeno presente. Le gostou e ficou feliz com esse pequeno presente. Jesus também fica feliz com presentes. Jesus também fica feliz com presentes. Jesus nos foi dado como presente. Segundo o desejado de todas as nações. Página 25. Segundo o desejado de todas as nações. Jesus nos foi dado como um regalo. Ali é o Pai falando. Ali fala o Padre. Que Jesus foi dado para pertencer à raça humana. Que se nos deu Jesus para que pertencesse à raça humana. E aí quando nós chegamos em João 17. E quando chegamos a João 17. Jesus fala. Dice Jesus. Pai, estes que estão aqui comigo. Padre, estes que estão comigo. Eu quero para mim. Los quero para mim. Desejado de todas as nações. O 834. O desejado 834. Quando Jesus está sendo recebido no céu. Quando Jesus é recebido no céu. Ele se aproxima do Pai. Ele se acerca do Padre. De longe ele mostra as mãos. E de longe ele mostra as mãos. Mostra a fronte ferida. Mostra a fronte ferida. Mostra o seu flanco rompido. Su lado roto. E apresenta então uma grande multidão. Então mostra a uma grande multidão. E fala. Pai. E diz. Padre. Estes eu quero que estejam comigo. Estes quero que estem comigo. São meu presente. São meu regalo. Jesus fica feliz quando ele recebe presentes. Jesus se queda feliz quando ele recebe regalos. Eu gostaria de avaliar este tema com vocês aqui a partir de Isaías 18. Me gostaria de estudiar este tema com vocês a partir de Isaías 18. Versículo 1. Versículo 1. Ai da terra que ensombreia com suas asas. Que está além dos rios da Etiópia. Ai da terra do zumbido de alas. Las que estão atrás dos rios da Etiópia. Eu quero que vocês memorizem essa expressão. Quero que memorizem essa expressão. Além dos rios da Etiópia. Que estão atrás dos rios da Etiópia. Memorizem essa expressão. Memorizem essa expressão. Versículo 2. Versículo 2. Que envia embaixadores por mar e navios de junco sobre as águas, dizendo, Ide mensageiros velozes a um povo de elevada estatura e de pele lisa. A um povo terrível desde o seu princípio. A uma nação forte, esmagadora. La que envia mensageiros por el mar em naves de junco sobre as águas. Ide mensageiros velozes. A as nacionais de elevada estatura e pele brilhante. Ao povo sempre temível de gente forte e conquistadora. Então eu quero que vocês memorizem também essa ideia desse segundo texto. E me gostaria que gravaran também a ideia do segundo texto. Aqui fala de um povo de elevada estatura. Habla de um povo de estatura elevada. E não estou falando dos suecos ou dos alemães que tem uma estatura mais alta. E não falo dos suecos ou alemães que tem uma alta estatura. Mas aqui se refere a um povo imponente. E vale lembrar que o irmão White fala. E é bom lembrar que a irmã Helena diz. Que Deus está levantando uma nova classe de homens. Que Deus está levantando uma nova classe de homens. Homens de grande estatura. Homens de grande estatura. Espiritual. Terribles. Não no sentido negativo da palavra. Não no sentido negativo desta palavra. Mas terrivelmente fiéis a Deus. Mas terrivelmente fiéis a Deus. E a Bíblia diz que a sua pele é rosada, lisa. E a Bíblia diz que a sua pele é lisa, é brilhante. Mostrando beleza de caráter. Que mostra a beleza de seu caráter. E eles estão além dos rios da Etiópia. E estão mais detrás dos rios da Etiópia. Capítulo 18, verso 3. 18, verso 3. Vós todos os habitantes do mundo. Vós todos os moradores do mundo. E vós os moradores da terra. E habitantes da terra. Quando se alvorar a bandeira no monte, o veréis. E quando se tocar a trombeta, ouvireis. Quando se levante a bandeira no monte, mirad. E quando se toque a trombeta, escutad. Nós estamos falando aqui de alto clamor, fechamento da porta da graça, vinda de Jesus. Estamos falando aqui de fuerte pregão, cierra da porta da graça e regresso de Jesus. Alvorar a bandeira. Quando se levanta a bandeira. Sobre os montes. Sobre os montes. Está indicando alto clamor. Indica aqui o forte pregão. Isaías 5, 26. Isaías 5, 26. Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Vai lançar a ideia de maneira clara. Nos dá esta ideia de maneira clara. Que quando a bandeira é hastiada no monte. De que quando se fija esta bandeira no monte. É um sinal de que a chuva cerou de estar caindo. É um sinal de que cai a chuva tardia. É um sinal de que o alto clamor está acontecendo. Um sinal de que está ocorrendo o forte pregão. Deixem aberto aí. Olhem Isaías 11. Miren aqui agora Isaías 11. Versículo 10. E acontecerá naquele dia. Acontecerá naquele tempo. Que a raiz de Jessé. Que a raiz de Isaías. A qual foi posta por bandeira de todas as nações. La qual estará posta por pendão aos povos. Buscará aos gentios. Será buscada por as gentes. Verso 11. Verso 11. E há de ser naquele dia. Asimismo acontecerá naquele tempo. Que o Senhor adquirirá novamente um remanescente. Que o Senhor vai adquirir outra vez a Su Pueblo. Nós estamos falando aqui de alto clamor. Estamos falando de forte pregão. Capítulo 18. Capítulo 18. Então capítulo 18 verso 3. Nós estamos falando de eventos finais. Então 18 verso 3. Está falando de eventos finais. Verso 4. Verso 4. Porque assim me diz o Senhor. Porque Jehová me dijo assim. Estarei quieto. Me estaré quieto. Em outras palavras. Em outras palavras. O Senhor saiu do seu lugar. O Senhor saiu do seu lugar. E Ele está quieto. Está quieto. Em outras palavras. Em outras palavras. Ele parou de interceder. Ele já não está intercedendo. Ou seja, a porta da graça se fechou. Ou seja, se cerrou a porta da graça. Capítulo 8 de Ezequiel. Deixem aberto aqui. Abram Ezequiel 8. Deixem aberto Isaías. Ezequiel capítulo 8. 18. Ezequiel 8, 18. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará. Nem terei piedade. Ainda que griten aos meus ouvidos com grande voz. Contudo não os ouvirei. Pois também eu procederé com furor. Mis olhos não mirarão com piedade. Não tendrei compasão. Gritarão a meus ouvidos com grande voz. Nós estamos aqui em Ezequiel 8. Estamos em Ezequiel 8. Falando também do tempo do fim. Também falando do tempo do fim. Quando nós olhamos o verso 16. Quando vemos o verso 16. Nós vamos ver aqui o povo de Deus adorando o sol. Vamos ver que o povo de Deus está adorando o sol. Ou seja, uma referência que eles estão adorando o domingo. Ou seja, uma referência de que adoram o domingo. Que eles reverenciam esse dia. Que reverenciam a esse dia. Estamos falando dos eventos finais. Que estamos falando dos eventos dos últimos dias. E o verso 18 diz que a pessoa pode gritar. Mas ele não vai ouvir. E o verso 18 diz que a pessoa pode gritar. Mas ele não vai ouvir. Porque Isaías 18, verso 4 diz que ele estará quieto. Porque Isaías 18, verso 4 diz que estará quieto. Estarei quieto. Olhando desde minha morada. Desde o santuário. Estarei quieto e os mirarei desde minha morada. O santuário. Com o ardor do sol resplandecente. Depois da chuva. Como a nuvem do orvalho. No calor da cega. Como o sol claro. Depois da chuva. Como a nuvem do rocinho no calor da cega. A cega volta de Jesus. A cega volta de Jesus. E a chuva aqui é a chuva serodia. E a cega aqui é a cega tardia. E a cega acontecendo. E a cega está acontecendo. E como diz Jeremias 8, 20. E como diz Jeremias 8, 20. Pasou o verão. Pasou o verão. Findou a cega. Findou a cega. E nós não fomos salvos. E não fomos salvos. Verso 5. Verso 5. Porque antes da cega. Porque antes da cega. O fruto deve estar perfeito. O fruto será perfeito. Então antes da vinda de Jesus. Então antes da vinda de Jesus. Segundo as escrituras. Segundo as escrituras. E nós poderíamos olhar isso em muitos outros lugares aqui. E podemos ver isso em muitos outros lugares aqui. Antes da vinda de Jesus o fruto precisa estar perfeito. Antes da vinda de Jesus o fruto precisa estar perfeito. Testemunios para ministros na página 430. Testemunios para ministros. 430. Diz. Diz. O caráter não pode ser mudado. O caráter não pode ser mudado. Quando Jesus vem na volta de Jesus. Em regresso de Cristo. Ou quando o homem está para morrer. Ou quando vai morrer o homem. A transformação do caráter precisa acontecer hoje. A transformação do caráter deve acontecer hoje. Pois levantaremos da sepultura com a mesma disposição que para ali descemos. Pois vamos a levantarnos do sepulcro de a mesma maneira como para ali descendemos. Então estamos aqui conectados aos eventos finais. Ou seja, conectámonos aqui aos eventos finais. A cega acontecendo. A cega está sucedendo. A chuva serodia foi derramada. Se derramou a chuva tardia. Jesus está quieto na sua morada. Jesus está quieto na sua morada. Olhem só Salmo 11, a morada de Jesus. Salmos 11, a morada de Cristo. Versículo 4. No verso 4. Diz. Diz. O Senhor está na sua santa morada. O Senhor está na sua santa morada. E com suas pálpebras Ele prova os homens. E com suas pálpebras ele prova os homens. Então Jesus tem uma morada. Então Jesus tem uma morada. É o santuário celestial. Que é o santuário no céu. E no período cronológico de Isaías 18. E no período cronológico de Isaías 18. Desta profecia. Desta profecia. Ele está no Santíssimo saindo para o Santo. Está no Santíssimo saindo ao Santo. Encerrando a obra lá em cima no céu. Encerrando a obra no céu. Capítulo 18, verso 6. Então serão deixados juntos as aves dos montes e os animais da terra. E sobre eles veranearão as aves de rapina. E todos os animais da terra invernarão sobre eles. E serão deixados todos para as aves dos montes e para as bestias da terra. Sobre eles tendrão o verano as aves. E invernarão todas as bestias da terra. Estamos falando aqui de uma desolação terrível. Estamos falando de uma destruição terrible, total. Agora vamos para o capítulo, verso 7. Que é o verso que eu quero enfatizar. Vamos agora ao verso 7. Que é o que eu quero pontuar. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos. Um povo de elevada estatura e pele lisa. É um povo terrível desde o seu princípio. Uma nação forte, esmagadora. Cuja terra os rios dividem. Ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Ao monte Sião. En aquele tempo será traída a ofrenda a Jehová de os exércitos. De parte do povo de elevada estatura e pele brilhante. Do povo sempre temível. De gente forte e conquistadora. Cuja terra é surcada por rios. Será traída ao lugar do nome de Jehová de os exércitos. Ao monte Sião. Que texto mais maravilhoso. Que texto mais maravilhoso. Se traerá um presente ao Senhor dos Exércitos. Se traerá um regalo ao Senhor dos Exércitos. E qual é este presente que Jesus vai receber? E que regalo é este? Um povo de elevada estatura e pele macia. Um povo de elevada estatura e pele brilhante. Um povo terrível desde o seu início. Um povo terrível desde o seu início. Interessante que este texto está localizado. É interessante que este texto está ubicado. Dentro de uma linha profética. Em uma linha profética. Nos períodos pós-plaga. Nos períodos pós-plagas. Ou seja, as pragas já caíram. Ou seja, já caíram as pragas. Os remidos já estão no céu. Os remidos já estão nos cielos. E lá no céu vai existir então esta cerimônia. E allá no cielo então vai haver esta cerimônia. Onde vai se levar esse presente maravilhoso e vai dar para Jesus. Donde se vai levar a Jesus este presente, este regalo maravilhoso. E onde é que Jesus vai receber esse presente? E onde ele vai receber Jesus? O texto diz que Jesus vai estar no Monte Sião. O texto diz que ele vai estar no Monte Sião. E do Monte Sião. E do Monte Sião. Ele recebe o presente. Ele recebe o seu regalo. Talvez você já esteja até pensando. Quem será este presente maravilhoso que será dado para Jesus? De pronto já estes pensando. Quem é este regalo maravilhoso que se lhe vai dar a Jesus? É isso mesmo. Apocalipse 14 verso 1. Apocalipse 14 verso 1. Nós precisamos ir em algum momento no futuro. Necesitamos ir em algum momento no futuro. Depois da história do pecado ter terminado aqui na terra. Depois que termina a história do pecado na terra. Onde os remidos já estão nos céus. Quando os remidos já estão nos céus. E Jesus está no Monte Sião. E Jesus está no Monte Sião. Eu acredito que a Bíblia não pode ter sido confecção humana. Eu acredito que a Bíblia não pode ter sido confecção humana. Porque seria quase impossível alguém organizar todos esses raciocínios de maneira tão complexa, mas tão coerente. Porque seria quase impossível uma pessoa ter esses pensamentos de maneira complexa, mas ao mesmo tempo tão coerente. Olhem aqui comigo o capítulo 14. Miren o capítulo 14. Eu olhei. Verso 1. E eis que o cordeiro estava sobre o Monte Sião. E aqui o cordeiro estava de pé no Monte Sião. E com ele os 144 mil. E com ele os 144 mil. Que tinham nas suas testas o nome do Pai. Que tinham nas suas testas o nome do Pai. Os 144 mil. Os 144 mil. Bíblicamente falando e provado. Bíblicamente falando e comprovadamente. Será um presente que vai ser dado para Jesus. Van a ser um regalo que será dado a Jesus. E o capítulo 7 de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 7. Diz que eles são aqueles que vão seguir o cordeiro por onde quer que o cordeiro for. Diz que eles são os que vão seguir o cordeiro por do queira que vá. O meu maior desejo é ser uns 144 mil. O meu maior desejo é ser dos 144 mil. Não somente para poder participar da vindicação final do caráter de Deus. Não somente para participar da vindicação final do caráter de Deus. Mas para poder ser dado como um presente para o nosso Senhor Jesus. Mas para poder ser dado como um presente para o nosso Senhor Jesus. Que visão carinhosa da Bíblia. Que visão carinhosa da Bíblia. Onde nos apresenta que o melhor dos seres humanos. Donde se nos apresenta que o melhor dos seres humanos. Ou seja, aqueles que serão os mais fortes. Ou seja, os que vão ser os mais fortes. Os que mais profundamente se entregaram a Jesus. Os que se entregaram a Cristo mais profundamente. Serão um presente que Jesus vai ganhar. Vão ser um regalo que vai receber Jesus. Que coisa linda. Que lindo. Avancem novamente para Isaías 18. Avancem outra vez a Isaías 18. Bom, o verso 2 diz que este povo poderoso estava além dos rios da Etiópia. Este verso diz que este povo poderoso estava detrás dos rios da Etiópia. E que eles foram dados de presente ao Senhor dos exércitos no monte Sion. E foram dados como regalo ao Senhor dos exércitos no monte Sion. Este capítulo também apresenta a ideia do derramamento da chuva serodia. Este capítulo também apresenta a ideia do derramamento da chuva serodia. A perfeição cristã. A perfeição cristã. E a colheita. E a cosecha. Fiquem com essa expressão agora em mente. Quédense com essa expressão agora em mente. Além dos rios da Etiópia. Atrás dos rios da Etiópia. E vamos a Sofonias. E vamos ao livro de Sofonias. Vamos complementar essa ideia ali em Sofonias. Vamos a complementar essa ideia em Sofonias. Sofonias apresenta o mesmo panorama. Sofonias apresenta o mesmo panorama. O mesmo quadro. Sofonias 3. Sofonias 3. Versículo 10. Sofonias 3. 10. Diz. Diz. Além dos rios da Etiópia. Detrás dos rios da Etiópia. Repete a mesma ideia. Repite a mesma ideia. Só que ao invés de dizer que estão ali um povo de elevada estatura e pele lisa. Pero ao invés de dizer que ali está um povo de elevada estatura e pele brillante. Diz que ali estão os dispersos do Melhoro. Diz que ali estão os dispersos do meu povo. E o verso 12 diz que esses dispersos seriam um povo manso. E o verso 12 diz que esses dispersos seriam um povo manso. Um povo humilde. Um povo humilde. O capítulo 3 verso 8 apresenta aqui o contexto do tempo do fim. O capítulo 3 verso 8 apresenta o contexto do tempo do fim. Fala. E diz. Esperai. Esperai. Até que o meu decreto se cumpra. Até que se cumpra o meu decreto. Pois o meu decreto é juntar as nações. Porque o meu decreto é juntar as nações. Levantar-me. Para esmagá-los. Para pisá-los. Nós já vimos no estudo anterior. Já vimos no anterior estudo. Que esta cena de Jesus se colocando de pé para esmagar os ímpios. Que esta cena de Jesus que se para para aplastar os ímpios. Representa as plagas sendo derramadas. Representa o derramar das plagas. Nós vimos ainda no capítulo 2 verso 3. Também vimos no capítulo 2 verso 3. Que existe um decreto sendo estabelecido. Que há um decreto sendo estabelecido. Que pode ser aplicado ao decreto dominical. Que se pode aplicar ao decreto dominical. E o verso 3 o selamento. E o verso 3 o selamento. E estes selados seriam escondidos. E estes selados seriam escondidos. Como diz Isaías 26, 20. Como diz Isaías 26, 20. Eles estariam escondidos em seu quarto. Iban a estar escondidos em seus aposentos. Até a ira passar. Até que passara a ira. E além dos rios da Etiópia. E detrás dos rios da Etiópia. Estavam um povo. Estavam um povo. De elevada estatura e pele lisa. De elevada estatura e pele brilhante. E o verso 11. E o verso 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma de suas obras. Em aquele dia não te avergonzarás de nenhuma de suas obras. Porque então tirarei do meio de ti todos aqueles que se exaltam. Porque então quitaré do meio de ti todos que se soberbiessem. E no seu santo monte não terão soberbos. E em seu santo monte não habrão soberbos. Verso 12. Verso 12. Mas um povo humilde e manso. Pero um povo humilde e manso. Novamente remontando a ideia de que. Os zelosos adoradores que estão além dos rios da Etiópia. Estarão no monte santo. Repite a ideia de que. Aquellos que vão estar atrás dos rios da Etiópia. Vão estar no monte santo. E quem são estes? E quem são estes? Capítulo 3 verso 13. 3, 13. O remanescente de Israel não comete pecado. O remanescente de Israel não cometerá pecado. Nem proferirá mentira. Nem hablará mentira. E não haverá língua enganosa na sua boca. E não habrá enganho em suas bocas. Mas serão apacentados como ovelhas. Pero se vão apacentar como ovelhas. Se deitarão e não haverá quem os espante. Se acostarão e ninguém os espantará. Então os dispersos de Jesus. Então os dispersos de Jesus. Que estão além dos rios da Etiópia. Que estão detrás dos rios da Etiópia. E são os mansos da terra. São os mansos da terra. A Bíblia fala que também será o remanescente. A Bíblia também diz que será o remanescente. E que estarão também no monte. E que também vão estar no monte. Olhem Apocalipse 14 novamente. Miren outra vez Apocalipse 14. E cantavam um novo cântico diante do trono. E diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico. Sino os 144 mil que foram comprados da terra. Cantavam cântico novo delante do trono. E delante dos quatro seres viventes. E dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico. Sino aqueles 144 mil. Que foram redimidos dentre os da terra. E agora Apocalipse 14.4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Porque são virgens. Pois são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados. Estes foram redimidos dentre os homens como primícias. Para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano. E em suas bocas não foi adiada mentira. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Porque são simantes delante do trono de Deus. Ou seja, da mesma maneira que Isaías 18 apresenta. Um povo de elevada estatura. Sendo dado de presente ao Senhor Jesus no monte Sião. Assim como em Isaías 18 se presenta um povo de elevada estatura. Sendo regalado a Jesus no monte Sião. O mesmo cenário é pintado em Sofonias 3. Está o mesmo quadro em Sofonias 3. Ou seja, os 144 mil será um presente que vai ser dado a Jesus. Ou seja, os 144 mil vão ser um regalo para Jesus. Que privilégio vai ser este? Que privilégio será este? Eu às vezes fico imaginando como o Senhor condescendeu com o homem ao descer até o nosso nível. Às vezes penso como a condescendido Jeová com o homem até descender a nosso nível. Até assumir a nossa natureza. Ao assumir a nossa natureza. Como diz Hebreus 2. Assumir a nossa natureza semelhante a de Abraão. Como diz Hebreus 2. Assumir a nossa natureza como a de Abraão. Semelhante a dos irmãos. Semejante a dos irmãos. Permanecer como um humano. Permanecer como humano. Porque Jesus é um autêntico humano. Porque Jesus é um autêntico humano. Como nós. Como nós outros. O desejado afirma que Jesus não perdeu a sua humanidade ao subir ao céu. 6, 6, 9. Por isso que Ele teria que enviar o Espírito Santo. Por isso deveria Ele enviar o Espírito Santo. Porque Ele diz que Ele não poderia mais estar em todas as partes ao mesmo tempo. Porque Ele diz que Ele já não poderia estar em todas as partes ao mesmo tempo. Ou seja, Ele velou a sua omnipresença por amor ao homem. Ocultou a sua omnipresença por amor ao homem. E aí eu me pergunto. O que eu tenho feito para compensar este tão grande amor a mim oferecido. O que Jesus nos pede não é uma fração do que Ele fez por nós. O que nos pede Jesus não é uma fração do que Ele fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Deu a sua vida por nós. E o que Ele pede em troca. E o que Ele pede de volta. É que nós demos a Ele também a nossa vida. É que ela demos a nossa vida também. Que façamos a oração. Que hagamos a oração. Senhor. Senhor. Toma o meu coração. Toma o meu coração. Pois eu não posso dar para Ti. Porque eu não o posso dar para Ti. Ele é sua propriedade. É sua propriedade. Tome-o. Tômalo. Eleve-o. Eleva-lo. Purifique-o. E purifica-lo. Transforme-o. Transforme-o. Pois Ele é sua propriedade. Porque é sua propriedade. Quando nós estudamos as escrituras. Quando estudiamos as escrituras. E talvez a nossa vida religiosa já se tornou mecânica. E de pronto a nossa vida religiosa já é mecânica. Lemos os textos. Lemos os textos. E isso já não nos toca mais como tocava. E isso já não nos toca como eu fazia antes. É sinal que eu preciso passar mais tempo com esse Salvador. Isso é sinal de que eu preciso passar mais tempo com esse Salvador. Nós vamos ser um presente que vai ser dado a Ele. Se nós somos um regalo que se lhe vai dar a Jesus. Nós precisamos nos ornar o mais belamente possível. Devemos estar mais bellamente preparados. Jesus aprecia ver aqueles que são ornados com um caráter lindo, dócil, belo. Jesus aprecia ver aqueles que são ornados com um caráter dócil, belo. E esse tipo de caráter, Mósis, não é obra do acaso. E esse caráter não é obra do acaso. Não é como Arão disse lá em Êxodo 32. Não é como o Arão disse lá no Êxodo 32. Ah, eu joguei o ouro aí no fogo e saiu esse bezerro. Eu deixei ao fogo esse ouro e saiu um bezerro. Um caráter simétrico ao de Jesus é um caráter trabalhado. Um caráter simétrico como o de Cristo é trabalhado. E Deus nos convida a avançarmos nessa direção. E Deus nos invita a avançar nessa direção. Nós estudamos nove temas. Hemos estudiado nove temas. Nove estudos relacionados à chuva serode e à chuva temporã. Nove estudos que têm que ver com a chuva temprana e a tardia. Observamos textos da senhora White. Vimos textos da irmã Helena. Observamos muitos textos das escrituras. Vimos muitos textos da Bíblia. Muita coisa nós aprendemos. Aprendemos muito. Mas isso não vai ter valor algum. Pero isso não tem nenhum valor. Se não for aplicado de maneira prática na minha vida. Se não é aplicado de maneira prática na minha vida. Sabem qual é o meu maior temor? Sabem qual é o meu mais grande temor? Eu já tenho aí 13, 14 anos na fé. Eu llevo já 14 anos sem a fé. Muitas coisas o Senhor tem feito em minha vida. Deus tem feito muitas coisas em minha vida. Muitas coisas o Senhor deseja ainda fazer. O Senhor ainda deseja fazer muitas coisas. Mas eu tenho um grande medo. Pero eu tenho um grande temor. Um pavor. Um terrible medo. Que é um dia cair na normalidade do estudo das escrituras. Que é que um dia caiga em um estudo que seja uma normalidade das escrituras. Quando a Bíblia vai se tornar. Eu temo que a Bíblia se torne um livro mecânico. Eu temo que a Bíblia se me haga um livro mecânico. E quando eu for ler pela manhã já não senti mais o meu coração aquecido. E de que quando eu leia pela manhã já não senta que calienta meu coração. É uma situação terrível essa. É uma situação terrível essa. É por isso que todos os dias precisamos receber o Espírito Santo. E por isso todos os dias precisamos receber o Espírito Santo. Fazer como Jesus fazia. Fazer como o fazia Jesus. A irmã Helena diz que Jesus todas as manhãs se retirava para locais de oração. A irmã Helena diz que Jesus todas as manhãs se retirava para lugares de oração. E nesses locais Ele se entregava ao Pai. E nesses lugares Ele se entregava ao Pai. Ele buscava forças todos os dias. E buscava força a diário. Ele buscava o Espírito Santo todos os dias. Buscava o Espírito todos os dias. A palavra da vida estava no coração dele. E Ele deseja que um mesmo aconteça conosco. E Ele anhelia que suceda o mesmo a nós. Foram nove estudos. Foram nove estudos. Nove oportunidades dadas. Nove oportunidades que recebimos. E eu oro ao Senhor. E eu oro ao Senhor. Para que a semente da verdade que foi plantada no seu coração. Para que a semente da verdade que foi sembrada no seu coração. Possa germinar. Possa germinar. E possa produzir fartos frutos. E possa produzir muitos frutos. Que o seu coração possa estar acessível para a semente da vida eterna. Que o seu coração este acessível para a semente da vida eterna. E se é o seu desejo participar dos refrigérios da chuva serodia. E se é o seu anhelo participar dos refrigérios da chuva serodia. Eu gostaria de convidá-lo. Me gostaria de convidá-lo. Para que façamos esta última oração juntos. A fazer esta última oração juntos. Bondoso Deus, amado Pai. Bondoso Deus, amado Padre. Nos colocamos neste momento em suas santas mãos. Nos ponemos em suas mãos neste momento. Com o coração cheio de alegria. Com o coração cheio de alegria. Concluímos uma etapa maravilhosa. Hemos concluído uma etapa maravilhosa. Estudamos nove temas relevantes para nossa salvação. Hemos estudiado nove temas importantes para nossa salvação. E que estes assuntos não caiam no acaso da nossa vida. E que estes assuntos não caem no acaso da nossa vida. Mas que possam realmente fazer a diferença no nosso dia a dia. Mas que possam realmente fazer a diferença no nosso dia a dia. Eu gostaria de consagrar em suas mãos neste momento. Me gostaria de consagrar em suas mãos neste momento. Todas as pessoas que nos acompanham. Todos aqueles que nos acompanham. Que elas possam receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Que puedan receber o doble do Espírito Santo. Que elas possam receber a chuva serodia. Que reciban a chuva tardia. E que elas possam juntamente conosco dar o alto clamor. E que possam juntamente a nós dar o forte pregão. Que o Senhor também continue abençoando este meio de pregação do Evangelho. Que também sigas bendicindo este meio de pregação do Evangelho. Este canal que tem sido um canal de bênçãos. Este canal que tem sido um canal de bendições. E que a chuva serodia possa também ser dada a partir daqui. E que também de aqui se possa cair a chuva tardia. Te somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E a G. Juntos avançaremos.